E oi gente tudo bem com vocês, eu sou a Adri Silvas aqui com mais um vídeo no canal e se preparando para o ano novo, hoje o meu dia foi mega corrido, já fiz faxina na sogra, ajudei ela a fazer a sobremesa, fazer as comidas, daqui a pouco vai ter o culto da vida da nossa igreja, estou me preparando, arrumando para estar lá adorando a Deus e em seguida nós vamos estar se encontrando na casa da sogrinha junto com todos os familiares e eu vou estar mostrando para vocês cada um da nossa família que está reunida, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu estou dando só um trechinho do nosso, da nossa virada, tá? Do nosso ano novo, tá bom gente? Para não deixar passar em branco, então esse vai ser meu look, estou terminando de me arrumar, estou mega corrida, olha os cabelos, daqui a pouco está na hora do culto, fui! Estamos aqui com a família, olha tá aqui, a Juliana? Eu não posso deixar de fazer video porque se não eu estou ferrada. Estou aqui com a sogrinha, olha, acabamos de chegar da igreja, vamos todos os olhos e as maquiagens todas feias, fala hoje uma olvida? Não é nada, eu continuo linda e plena,mã que a maquiagem borrou toda. effet tá aquihehehe, Eu tô aqui, esse aqui é o meu primo, Jefferson. Oi. Ó, tamo terminando de arrumar aqui, ó. Pra virada, ó. Ainda? Tamo correndo. Já passou da meia-noite, nós tamo aqui. Tô aqui com o sogrinho ou o sogrinho aqui? Dá um oi, sogrinho. Meu marido. E aí, beleza? Quem é? Não sei, mas tudo bem. É o YouTube, Besta. É o YouTube. É isso aí, gente. Olha aí, a nossa mesa já tá pronta. Tá bonita. Dá aí, sogrinho. Um tchauzinho pra galera. Tchau, fojo. Tá bom, se eu quiser a mesa? Tá linda, né? Tá, tá bonita. Tá linda mesmo, olha. É. Olha aqui, amor. Amor. Oi. Dá oi aqui, Messia, pra galera. Não vai sair do meu vídeo. Esse é o namorado da Jéssica. O meu marido aqui é a Sônia. Diz ele que sabe. Sabe, amor? Sabe, amor? Sei não. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Momento único da família reunida. Vai sair na foto. É, tchau. Vai, amor. Vai sair na foto. Peraí, gente. Um, dois. Mais uma. Vem aqui, nós. Vem aí. Aê. Então, gente, a minha cunhada linda que acabou de chegar. Vamos ver aqui, dá um oizinho. Dá um oizinho. Oi, galera. Ali, ó. Ela trouxe essa homenagem pra gente. Olha que lindo. Filma aí, Paulo. Olha que lindo. Nossa, tá desvocado tudo. Tá desvocado? Eu tava vendo as imagens, não foi a sua lenta que era, não. Que lindo, Lúcio. Tá da hora. Calma aí. Da hora, né? É pena que eu não enxergo. Amanhã que eu vou peço no óculos. Eita, tá bem. Hoje eu nem me importo com a peço. Amanhã. Quando eu tiver com o óculos, eu vou peço no óculos. Olha o horário que essas criaturas acordou, ó. Uma e meia da tarde. Vai tomar café. E eu não. Vai almoçar na mãe dele. Eu não dormi. Você não deixou dormir. Ó, Jefferson. Lavei quintal. Oito e meia da manhã. Ele tá tomando café agora. E a mãe dele tá aqui mandando mensagem pra fazer churrasco que ela tá esperando pro almoço. Olha. Olha. Tá passando manteiga no panetone. Aprendeu comigo. Olha. Bom dia pra família, mano. Bom dia, amor. Bom dia pra família. Bom dia pra família. Chama um profético. O churrasco é oficial, o Messias. Ficou toda hora a minha mãe. O que é comer, Messias? O que é que é comer, meu filho? Que gocinha. O que é que vai ser caro e vai pegar a pizza? Tinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri